Segunda-feira, 17 de junho, uma boa tarde pra você, CRN1 começa agora. Foi inaugurado nesse fim de semana, na Zona Oeste, o Parque Realengo, jornalista Suzana Naspolini. Com 76 mil metros quadrados, o espaço possui soluções inéditas para adaptar a cidade aos desafios apresentados pelas mudanças climáticas. A mãe da jornalista veio de longe para participar da cerimônia, que contou com a presença de moradores e autoridades, como o prefeito e vereadores do Rio. Renata é nascida e criada em Realengo. Ela não esconde a emoção e a alegria de estar presente neste momento tão importante para os moradores. Eu vou curtir, mas meu neto vai curtir mais ainda! Isso aqui tá muito lindo! Com 76 mil metros quadrados, o parque conta com uma área de lazer para todas as idades. Entre as principais atrações estão quadras de futebol e basquete, hortas comunitárias, pistas de skate e academias da terceira idade. A Zona Oeste, como Realengo, precisa dessas quadras possíveis para nós tirar nossas crianças da rua. Hoje é a inauguração, né? Tá assim, imagina depois, como não vai estar? Melhor ainda! Vai desfrutar dessas coisas maravilhosas que tem no parque? Isso é uma bênção de Deus para nós. A construção foi inspirada em um importante jardim de Singapura. A inauguração, feita pelo prefeito Eduardo Paes, teve a presença de moradores e de parlamentares do Legislativo Carioca. O prefeito ressaltou a importância da Câmara Municipal do Rio para a construção do parque. A Câmara foi a melhor parceira da Prefeitura do Poder Executivo nesse governo. Nunca vi nada igual. Um momento histórico para a população do Rio de Janeiro, para a comunidade de Realengo, para a comunidade da Zona Oeste do Rio. A inauguração do Parque de Realengo Suzana Naspolini. E aqui, toda a comunidade participando dessa grande festa. Uma parte da Zona Oeste que precisava de tanto cuidado, uma discussão de muitos anos, se seria parque verde, 100% verde, seria prédio, seria o quê? Muito orgulho da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ter sido fundamental para viabilizar a construção desse parque e de todos os outros que estão vindo por aí. O nome do parque presta uma homenagem à jornalista Suzana Naspolini, que deixou sua marca na história do jornalismo comunitário na cidade do Rio. A jornalista morreu de câncer em 2022. A família esteve presente na inauguração. São 1.500 quilômetros que eu fiz, na maior disposição, cheguei aqui, estou aqui, vou embora logo depois. Mas a minha alegria e a minha gratidão por estar aqui são muito grandes, porque a Suzana, eu que a conheço talvez melhor do que todo mundo, porque foi desde que ela nasceu, desde que ela estava na minha barriga ainda, eu posso dizer que ela tinha esse espírito. Não era nem questão de profissão, era questão de propósito de vida que ela tinha, sabe? Olhar as classes mais desfavorecidas e tentar melhorar as condições, pelo menos as condições básicas daquelas comunidades. Ela estava por parques, por pracinhas, né? Então um parque tão grandão quanto esse, ter o nome dela, eu acho que, achei muito linda a homenagem, eu fico muito feliz, tenho certeza que ela estaria tão bem. E muito honrada, né? De ser alguma coisa que ela ficaria muito feliz de ter, assim, ela ficaria muito feliz desse parque existir. A minha tia, ela teve o impacto na sociedade carioca de olhar para o povo da periferia e falar assim, vocês também têm o direito, vocês também têm o direito a lazer, vocês também têm o direito a uma vida digna e isso não é um luxo, isso não é algo que só o pessoal da Zona Sul tem o direito. O parque surge como uma revitalização deste espaço que agora promete se tornar um refúgio verde em um dos bairros mais populosos e quentes da cidade. Vai melhorar a segurança, as crianças vão poder se divertir, outras pessoas de outros bairros também vão poder vir, é muito importante isso aqui para a gente, nós estamos muito felizes. Para combater o calor, o parque conta com inovações que prometem tornar a visita mais agradável. Torres foram instaladas para amenizar a temperatura. Além de iluminar o ambiente, elas possuem 236 esguichos pulverizadores que soltam vapor de água para refrescar os visitantes. As estruturas também serão usadas diariamente para exibir um show de luzes e sons. Foi uma luta muito importante da comunidade aqui da Zona Oeste de Realengo pela instalação desse parque aqui, que será um importante equipamento de lazer e de esporte para essa região, atendendo principalmente as crianças e a juventude. Um parque desse aqui só deixa a gente cada vez mais feliz, é nosso povo alegre, feliz. Isso aqui é maravilhoso. Com foco na sustentabilidade, o parque se destaca pela sua contribuição ambiental. Um bosque com 11.200 metros quadrados, dedicado ao plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, oferece um espaço onde foram plantadas 3.700 novas árvores. Um reservatório de reuso de água de chuva com capacidade para 290 mil litros foi instalado. O objetivo é ajudar na prevenção das enchentes, minimizando os impactos dos alagamentos na região. O parque conta com uma nave do conhecimento, garantindo acesso gratuito à internet, oficinas e cursos de qualificação para os moradores. Isso aqui vai valorizar as casas aqui ao redor, é um novo espaço para o esporte, para nossos idosos, para nossos jovens, que também tem aqui um espaço de ciência e tecnologia que é a nave do conhecimento. É um espaço que todos os nossos alunos vão ter, vão ter acesso ao aprendizado e à cultura. Ao longo de toda essa legislatura, os vereadores do Rio participaram ativamente da concretização do sonho dos moradores de Realengo. Isso aqui vai beneficiar muito a população, trazendo dignidade, principalmente para a Zona Oeste. É um momento aguardado de uma necessidade imperativa para melhorar a qualidade de vida da população aqui. O presidente da Câmara, Carlo Caiado, ressaltou a importância do novo espaço. É um motivo de alegria poder estar aqui, de transformação da nossa cidade, em um local de muita importância, como disse, que é a Zona Oeste. Então, parabéns aí ao prefeito Eduardo Paes, a todos os vereadores envolvidos, que defenderam muito para que isso aqui pudesse acontecer. E a partir do próximo sábado, o BRT vai começar a circular 24 horas por dia. A informação foi divulgada hoje. A operação noturna, em fase experimental, vai atender os passageiros dos quatro corredores. Sete linhas vão ter o horário estendido até as quatro horas da manhã, quando atualmente o sistema começa a operar. São as linhas 11, 17 e 22 na Transoeste, 60 e 80 na Transbrasil, 38 na Transcarioca e as linhas 51 na Transolímpica. O intervalo dos serviços entre meia-noite às quatro horas da manhã será de até meia-hora. Cerca de 450 mil pessoas utilizam o BRT diariamente aqui na capital. Boa tarde, TV Câmara. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho e está começando mais um Minuto Cor. A semana inicia com tempo firme e seco aqui na cidade. Segundo o Alerta Rio, não há previsão de chuva e a máxima prevista para hoje é de 34 graus. Por conta da baixa umidade do ar, a recomendação é beber bastante água durante todo o dia, usar filtro solar e manter o ambiente bem arejado. Falando agora sobre o trânsito na Avenida Brasil, a situação ficou complicada por conta de uma ocorrência policial no sentido Santa Cruz, que interditou parte da via. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atuaram no local. No fim da manhã, um protesto interditou parcialmente a Avenida Rio Branco, na altura da Presidente Vargas. Os manifestantes seguiram em direção à Avenida Graça Aranha, causando reflexos na Rua México, que também precisou ser interditada. Terminando o nosso giro pela cidade, a Rua Manuel Vitorino, em Piedade, segue com uma faixa interditada na altura da antiga Universidade Gama Filho. O bloqueio é para viabilizar a obra do Parque Piedade, mais uma área de lazer para a população carioca. Esse foi o Minuto Cor de hoje, e para continuar por dentro de tudo o que acontece na cidade do Rio, acompanhe a gente nas redes sociais, arroba Operações Rio e baixe também o nosso app, cor.rio. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. O Fast Rio, o maior evento judaico do Rio de Janeiro e que já faz parte do calendário da cidade, reuniu centenas de pessoas em Ipanema. Este ano, o evento deu destaque à causas sociais importantes e ajudou aos atingidos pela chuva do Rio Grande do Sul. Apresentar tradições, histórias, costumes e a importância da comunidade judaica é um dos objetivos do evento. Nós precisamos trazer para perto, precisamos ter o diálogo, a conversa, o respeito, porque o Brasil, o Rio de Janeiro, então, é plural, diverso, e todos nós precisamos de uma convivência, uma coexistência pacífica para o melhor para a nossa sociedade civil. Na sétima edição da Fast Rio, o público teve a oportunidade de conhecer um pouco da cultura judaica através de pratos típicos e peças de artesanato. Mais de 70 barracas montadas na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, ofereceram uma grande variedade de produtos e atividades. A comunidade judaica, ela é uma comunidade que prega a paz, o momento, o respeito entre as religiões. Isso para a gente, como Mulheres da Vitsu, uma organização sionista, é muito importante. Um palco foi montado para shows e apresentações de dança. Eu sempre venho, eu gosto de vir aproveitar as comidas aqui, encontrar os amigos também, trago a minha família, a gente todo ano participa aqui da festa. Ah, eu estou adorando, estou vendo a movimentação, estou conhecendo um pouco das barraquinhas e entendendo mais também. O público pôde assistir palestras sobre o programa de apoio para soldados israelenses feridos em guerras. Todo um trabalho que eles fazem de reabilitação, de encorajamento, de fortalecimento da autoestima desses soldados, que sofrem ferimentos graves muito jovens. Então eles dão todo esse apoio e eu fiquei realmente encantada com o projeto. Rafael Zimmerman, paulista de 28 anos, sobreviveu aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Eu falo que é um milagre, é um milagre. Dentre as 40, 9 terem sobrevivido foi um milagre, eu sei disso. Mas o que eu saí de lá foi agradecido. Agradecido por respirar, agradecido por ter uma família, por ter amigos. Eu sou agradecido por estar vivo. A festa Rio Judaico também deu destaque para ações sociais importantes, como a adoção de pets, a inclusão das pessoas com síndrome de Down e autismo e também está ajudando as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Para a gente é muito importante também fazer essa inclusão, da mesma forma que a gente quer que o povo judaico seja incluído também. É um povo com 0,2% no mundo, mas a gente quer também mostrar a nossa característica. O Feste Rio Judaico já faz parte do calendário oficial da cidade desde 2018. A lei é de autoria do vereador Marcelo Arar. A comunidade judaica aqui da nossa cidade deve ter em torno de 30 mil pessoas. Os primeiros judeus chegaram aqui no Rio de Janeiro no começo do século passado. E o Feste Rio Judaico celebra tudo isso. Que é um pouco das nossas influências no perfil do carioca e, claro, na construção da cidade. Homenagens no plenário aqui do Palácio Pedro Ernesto, o pastor Wander Antônio da Silva recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto do vereador Vitor Hugo. Durante a solenidade, também foram entregues moções de congratulações e aplausos. Wander Antônio da Silva atuou como pastor nas cidades de Contagem e Belo Horizonte, em Minas Gerais, por cerca de 25 anos. A sete, ele lidera a Igreja do Evangelho Quadrangular, no estado do Rio de Janeiro. Sob sua coordenação, foram abertas mais de 150 unidades, onde são desenvolvidas diversas obras sociais. O pastor coordenou também a congregação no estado do Acre, desempenhando trabalhos que apoiaram o crescimento da igreja no norte do país. Que Deus abençoe o nosso vereador por essa, como vou dizer assim, essa honraria a mim, a minha igreja. Os trabalhos prestados também nós fazemos pelo estado. A nossa está aqui há 70 anos a quadrangular no Rio de Janeiro. Somos hoje 500 igrejas no estado do Rio de Janeiro. E prestando serviços comunitários, sociais, atendendo a população de uma forma muito especial. Durante a solenidade, o vereador Vitor Hugo também homenageou outros pastores com moções de congratulação e aplausos, reconhecendo o trabalho de todos e a dedicação desses líderes religiosos. A igreja tem um papel fundamental, por isso dos outros pastores também serem homenageados. Porque é onde o poder público não chega, a igreja está. Então, dentro das comunidades, faz um trabalho social muito importante. Então, para a gente é muito importante essa homenagem, que é um reconhecimento. A própria Bíblia fala, dê honra quem tem honra. Então, a gente está aí honrando esses homens e mulheres que fazem a diferença na sociedade. O CRN1 está terminando. Logo mais às 7h40 da noite, você acompanha outras notícias do Legislativo Carioca e da cidade. Assista a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho